Aftercooler e separador de condensados são itens de série do compressor portátil elétrico IER da Atlas Cop. Além desses itens de série, ainda é possível adicionar alguns opcionais. Essa máquina pode vir equipada com partida estrela triângulo ou com soft starter. Caso seja necessário um ar de melhor qualidade, ainda é possível adicionar filtros coalescentes.